Você já sentiu que sua vida estava estagnada? Estava trabalhando há anos na mesma vaga e não recebe uma promoção ou uma mudança de cargo há muito tempo? Ou talvez você gostaria de começar uma nova atividade, como corrida ou um curso de línguas, mas sequer começa pois sabe que provavelmente acabará desistindo no meio. Ou você sente que tanto sua vida profissional quanto pessoal até estão evoluindo, mas não tão rápido quanto gostaria. O vídeo de hoje foi feito para você, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, lá posto um conteúdo diferente do apresentado aqui. Agora vamos ao vídeo! Quando estamos falando de pessoas de alta performance, desde empresários como Bill Gates que conseguiu construir seu império do zero, a esportistas como You Say Bolt que quando estava na pista de corrida parecia ter habilidades sub-humanas? A frase que mais ouvimos para qualificar pessoas como eles é, ele nasceu com talento, mas esta é uma frase perigosa pois pode acabar desmotivando pessoas que poderiam desenvolver um futuro promissor em suas áreas de atuação, mas acabam desistindo por não encontrar o tal talento em si. Além de criar uma falsa régua entre as pessoas que serão bem sucedidas e as que apenas terão uma vida normal. com isso estamos fechando nossos olhos para outras qualidades que podem sim superar o talento. A psicóloga Angela Duckworth conduziu o que posso chamar de uma das mais completas pesquisas a respeito do que leva uma pessoa a ser considerada uma referência no que faz. Analisando desde grandes técnicos da NFL, bailarinas e nadadores renomados, crianças que ganharam campeonatos de soletração e instituições de ensino que possuem as mais difíceis provas de ingressão. Tudo para tentar desvendar o que tinham em comum e nos passar em seu livro o que podemos fazer para nos desenvolver em nossas áreas de atuação. Em seus inúmeros anos de pesquisa Angela desenvolveu uma teoria que nos leva a entender qual grau de importância de nossa garra e talento para o nosso sucesso. Podemos pensar que nossa curva de aprendizado é influenciada pelo talento que temos para se realizar algo somado ao nosso esforço, e é isso que nos leva a desenvolver uma habilidade. E apenas por meio dessa habilidade e mais esforço é possível se atingir seu êxito. E não se engane ao ver o talento nas fases iniciais do desenvolvimento da habilidade, pois ele pode sim limitar um pouco o tempo que demoramos para atingir um nível de habilidade. Mas a parte mais importante aqui é que o esforço entra em dobro nessa equação. Como Angela fala no livro, nosso potencial é uma coisa, o que fazemos com ele é outra bem diferente. Frase essa que vai de encontro com o que estávamos falando antes, o talento para uma ação pode ser sim um indício de que a pessoa possa chegar mais longe. Mas sem dedicação, comprometimento, resiliência e garra, o talento para uma certa ação não fará com que uma pessoa se destaque mais que outra que está obstinada a fazer aquilo dar certo. Ao formular essa teoria Angela chegou a outra reflexão, se queremos nos destacar em algo precisamos despejar nosso foco apenas nessa atividade e aprimorá-la ao máximo, pois ao nos tornarmos amadores em muitas áreas nunca conseguimos construir uma habilidade. Angela em seu livro dá como exemplo Will Smith, ele não se considera uma pessoa talentosa, mais sim esforçada e que está disposta a ir até o fim de seus objetivos. Para mim a única coisa que tenho de especial é o seguinte, não tenho medo de morrer na esteira, não vou ser superado e ponto final. Você pode ter mais talento do que eu, pode ser mais inteligente do que eu, pode ser mais sexy do que eu. Você pode me superar em 9 categorias, mas se subirmos numa esteira juntos duas coisas poderão acontecer. Ou você desiste primeiro, ou eu morro, é simples assim. Quantas vezes já não começamos algo e na primeira dificuldade largamos aquela aula de inglês, a academia, um curso online ou até coisas simples como uma tarefa para casa ou um livro que são deixados de lado. O esforço que desempenhamos no dia é importante, porém é a capacidade de acordar no dia seguinte e fazer de novo o que irá lhe levar ao sucesso. Você já ouviu falar de Warren Buff? Ele é um multimilionário cuja riqueza foi construída por conta própria ao longo de sua vida. Contam que uma vez, Warren em uma conversa com seu piloto perguntou a ele se o rapaz possuía sonhos maiores em sua carreira do que levar o Warren de um lado para o outro. O rapaz assentiu com a cabeça, então Buff lhe passou 3 passos a serem seguidos. Crie uma lista com 25 metas de carreira, depois faça uma reflexão e circule as 5 metas com maior importância a você, mas não mais que 5. Agora olhe bem para o restante de sua lista. Deve-se evitar a todo custo as 20 metas restantes, pois elas apenas o tiram do seu foco. Este pode ser o fator que levou Buff a ser tão bem sucedido, em nosso dia a dia tentamos abraçar inúmeras coisas e o que normalmente acontece? A frustração dos erros iniciais nos leva a desistir e partir para a nossa próxima meta da lista, fazendo com que nunca cheguemos ao final de nada. Raizen é uma palavra vinda do japonês que possui um significado muito importante, não ceder a estagnação ou em tradução literal aperfeiçoamento contínuo. Angela em sua pesquisa sobre a garra compreendeu que além do esforço para se seguir em suas metas é necessário sempre buscar o Raizen. De nada adianta passarmos 5 anos ou mais nos dedicando a uma mesma atividade se não buscamos novas barreiras a serem batidas. E após muita conversa com pessoas modelo de garra, Angela e pesquisadores encontraram a chamada prática disciplinada. Essa maneira diferente de praticar as coisas é o que na maioria dos casos de pessoas de sucesso os levou a se aperfeiçoarem e atingirem o êxito, ao invés de ficarem estagnadas e decidirem desistir. Diferente do que muitas pessoas acham quando estão desenvolvendo uma habilidade, não devemos focar apenas em melhorar o que já sabemos ou aperfeiçoar o que é mais fácil para nós. Na prática disciplinada temos de dar atenção aos pontos que sentimos mais dificuldade em desenvolver. São aquelas tarefas que dão a impressão de serem as mais chatas ou as que nos dão mais medo por nos tirar de nossa zona de conforto, e ao identificá-las crie processos ou exercícios para desenvolvê-las de forma isolada, e claro sempre fixando pequenas metas ambiciosas a serem batidas. Muitos atletas de ponta dizem que o segredo na prática disciplinada é a cada treino tentar evitar se superar. Se em um dia você correu 3 quilômetros, corra no mínimo 3,1 quilômetros no dia seguinte. Competir consigo mesmo é a chave para se aperfeiçoar em uma habilidade e nunca se sentir estagnado. A garra e o esforço em sua vida ainda podem ajudar na sua produtividade como Angela descobriu em sua pesquisa. Pessoas que possuem um maior grau de garra experimentavam um número maior de estados de fluxo. Você já deve ter sentido isso, estava fazendo uma atividade com um alto grau de dificuldade, porém o seu estado de espírito e suas habilidades pareciam se conversar. E a tarefa que aparentemente parecia ser muito trabalhosa e difícil é encerrada em um tempo recorde e com perfeição. Como a própria Angela nos conta em seu livro, a garra é o fator mais importante para a busca pelo desenvolvimento, e se você sente que não é uma pessoa com muita garra, fique tranquilo, pois podemos aumentá-la no decorrer de nossas vidas. E existem duas formas para se atingir a garra. Podemos fazer isso por conta própria, nos esforçando em nossos interesses e buscando a criação de hábitos e a sua prática e superação diária. Ou, podemos desenvolver nossa garra com o auxílio de pessoas que possuem um alto grau, que conseguem nos motivar e nos levam a quebrar nossas barreiras todos os dias. Como professores e mentores, amigos, atletas e autores. E é pensando nisso que digo, se está sentindo que sua vida está estagnada, recomendo a leitura do livro Garra, da psicóloga Angela Duckworth. Pois além de uma ótima pesquisadora, pode ser considerada um modelo a ser seguido de uma pessoa que tem muita garra. Espero que tenha gostado do vídeo, e que ele possa lhe motivar e lhe direcionar a realizar grandes mudanças em sua vida, e quem sabe no mundo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e dar uma passadinha no meu apoia-se, qualquer quantia doada será de grande ajuda. vídeo-se, te vejo nos próximos vídeos. vídeo-se, te vejo nos próximos vídeos. vídeo-se, te vejo nos próximos vídeos.